Sim, a gente abriu aqui em 1996 e acabou rolando. Nos três primeiros anos a gente teve um aperto grande, todo começo de negócio é meio assim, até as pessoas conhecerem a gente. O que projetou a gente mesmo, a gente fez um projeto, o Hamlet, que na verdade é um projeto, tem gente que chama de coletânea, tem gente que chama de ópera rock. A gente fez o Imago Mortis, na época, a vida, foi um dos discos que a gente mais ganhou grana. E rolou até um tempo. Hoje a gente ainda lança alguma coisa, mas lança mais com o coração do que com o bolso. Então tem uma coisa que não dá para lançar o último do Imago Mortis, por exemplo, é um caso, licenciamos alguma coisa, um EPzinho do Candlemas veio para a nossa mão, pô, tem que lançar uma coisa dessa. Você ouve e fala, pô, coração que sai pela boca, vamos lançar uma coisa dessa. Então ainda dá para fazer isso. Agora longe de você viver disso, ganhar dinheiro, a pessoa teria mais que abrir mesmo um selo. Então tem um monte de selos pipocando. Depois que o CD virou nicho, veio para o nicho, saiu do mainstream, foi a melhor coisa que aconteceu para a gente. A loja cresceu, a gente está vendendo mais. Aí eu parei para pensar um dia, falei, não, peraí, o que está acontecendo? A gente tem a Shinigami, que está lançando produtos semanalmente e vários. A gente tem a Hellion, que ela não tem mais loja no varejo aqui, vende pelo site e tudo, mas tem uma proliferação de lançamentos. Ninguém está fazendo isso porque não está vendendo. É lógico, o amor está envolvido, porque senão a pessoa estava vendendo outra coisa, mas com certeza não só eu estamos vendendo CDs, sim. E até quando a tua música vai estar no Spotify? Pô, eu peguei um Peter Frampton no Spotify lá, estou ouvindo lá no Deezer, eu não tenho Spotify, tem o Deezer. Aí coloquei lá, de repente, essa música não está disponível para o seu país. Porra, cara, então você pega o teu disco lá, não, vai estar disponível para você porque é seu. A música no suporte físico é seu. Você pagou, ali tem os direitos, está tudo direitinho, está tudo dentro das regras, né? Sem contar a qualidade do som, que é imensamente superior. As pessoas perguntavam, pô, o que mais vendeu, o que está vendendo e tal? A gente criou o painelzinho ali. Mas aqui o que vendeu está aí, a mais pura verdade. Independente do que você gosta, não que está ali, está ali. É um fato. A gente está na Galeria do Rock, no segundo andar, loja 313. E o site www.diehard.com.br que tem no site e que tem aqui na loja mesmo. Obrigado, irmão. Vida longa. Estamos começando mais um Heavy Metal Online. Desta vez, um programa super paulistano aí, né? Começamos aí com os nossos brothers da Die Hard. Um grande abraço para o Fausto. Uma grande parceria aí do Heavy Metal Online com a Die Hard São Paulo, essa grande loja que também lança bandas nacionais. Um grande abraço para você. Inclusive, está até passando aqui ao lado os lançamentos da Die Hard, né? Um grande abraço. Eu também vou estar divulgando sempre os mais vendidos. sempre aqui no programa e também no meu Facebook. Um grande abraço. Eu estou falando que esse programa está muito paulistano, porque, na verdade, eu estive no Setembro Negro e aproveitei para fazer uma grande matéria lá. Além disso, temos entrevista com o Ricardo Batalha, temos também cólera e muitas coisas aqui nesse Super Heavy Metal Online número 86. E aproveitando aqui para mandar um grande abraço para os meus parceiros queridos lá de São Paulo, André Santos e Maria. Um grande abraço. Eles me deram aqui uma recordação muito legal, né? Do site Metal no Papel. Vou mostrar aqui para o lado, aqui para a nossa câmera do lado. Na verdade, é um quadro muito bem feito pela Black Enemy. E a Black Enemy, inclusive, é do meu brother lá do JP Carvalho. Ele que faz esses trampos aqui. Uns quadros com acabamento muito legal, muito bem pintado. Um grande abraço para o JP, André, Maria, todos os meus amigos de São Paulo que eu encontrei nesse rolê do Setembro Negro. Eu quero mostrar, logicamente, algumas coisas que eu sempre ganho aqui, principalmente alguns CDs, né? Falando aí da nossa parceria com a Die Hard. Eu quero mostrar aqui o Selvageria, né? Um CD dessa super banda também, muito importante do cenário nacional. Um grande CD. E também um grande abraço para o Alex aí, também do Imago Mortis, né? Está aqui, ó. CD que o Fausto lá me passou, o lançamento da Die Hard. Muito legal também. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo de Brasília, o Canis. Ele que me passou esse EP do Deep Memories. Muito legal. Um abraço também para o Douglas. Um CD fantástico. Essa banda de doom metal, né? Na verdade, um one-man band aí. Muito legal. Volto a mostrar aqui. Esse aqui que é um EP, mas o Douglas falou que está mandando um CD para mim. Muito bom. Doom metal de alta qualidade. Eu adorei, cara. Coloquei no play. Adorei esse trabalho. E um grande abraço também para o meu amigo Tulula, lá da Mutilation. Passei lá. Ele me passou aqui também, The Black Spade, né? Um projeto aí que era dos caras do Amazaraque. Um grande abraço para todos vocês aí que sempre mandam sons aqui, sempre trocam as ideias. Um trabalho muito legal, muito bem feito. E eu vou estar divulgando mais aqui no Heavy Metal Online. Vamos dando andamento então. Na verdade, agora nós temos duas entrevistas muito legais. Uma com o meu brother aí, Ricardo Batalha, da Road Crew. Estive com ele em Foz do Iguaçu. Fiz um bate-papo muito legal e descontraído no hotel que a gente estava lá. E na sequência, eu tenho uma outra grande entrevista com o Collera. Uma banda que também se apresentou em Foz do Iguaçu. E eu fiz um bate-papo muito legal onde eles falaram do Hedson e de várias coisas ligadas à banda. Fiquem ligados então. Heavy Metal Online 86 começando para vocês. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Salve, salve meus amigos do Heavy Metal Online, hoje um bate-papo Super especial aqui com o Ricardo Batalha Batalha, a primeira coisa que eu queria falar com você Te perguntar, na verdade É com relação a essa questão do jornalismo Jornalismo metálico, principalmente Você já Encontrou pessoas que falam assim Cara, eu comecei a escrever Eu fiz jornalismo, quis mexer com Jornalismo dentro do metal por causa de você Você já encontrou com essas pessoas do dia a dia Que tem você como essa referência Na escrita e no mundo do Heavy Metal É incrível Quando as pessoas falam isso Porque é uma coisa que quando você está escrevendo Você não imagina que vai acontecer isso E assim, com o passar dos anos Você mexe com várias gerações Então eu encontro gente que fala Eu fiz jornalismo porque eu li as suas Matérias, entrevistas, resenhas E é uma coisa que surpreende Mesmo, e hoje cara Gente legal que trabalha em Televisão, em grandes portais Os caras falaram, até O TCC, coisa da A Rode Crew, TCC em Matérias que eu fiz Até na viagem do Mega Rock em Foz do Iguaçu Eu encontrei um jornalista do Paraguai Que acompanha há 12 anos a Rode Crew E ele falou que fez por causa do jornalismo Voltado à música e ao metal Aí ele quis cursar jornalismo por causa disso Agora uma coisa que acontece muito assim nesse meio Do heavy metal assim que mexe com o jornalismo E principalmente com a Rode Crew Que é talvez a nossa representante maior Hoje em termos de informação Por toda a história dela É que todo mundo acha o seguinte É o cara da revista Ele é amigo do Ozzy Ele fica no camarim com o Black Sabbath O Iron Maiden vem aí Ele fica com os caras E muitas vezes não é essa a realidade Até mesmo no caso do heavy metal Muita gente acha Pô, você é amigo dos caras Tá sempre nos shows Mas não é bem assim A gente tá fazendo um trabalho Muitas vezes existe ter uma distância Entre isso Existe Muitas pessoas já te questionam isso Com relação a essa proximidade dos ídolos É porque assim Como a gente trabalha com a paixão Do fã E aí ele vê você toda hora em show Nossa, que legal Você não paga nada pra entrar Você fica no camarim e fala Primeiro, é meu trabalho Eu tô lá trabalhando Se eu tô entrevistando banda É a área da música O cara que trabalha com futebol Ele tá toda hora em jogo Você não vai falar pra ele Nossa, você não paga nada Conhece o jogador A única coisa quando tem camarim É quando é É uma entrevista agendada Antecipadamente Que aí às vezes Calha de ser no camarim Da casa de show Então você tá lá Mas não tá lá Pra ficar bebendo com a banda Ou comendo no camarim Dos caras Fazendo festa Não, a gente tá lá Fez a entrevista E sai e volta E muitas vezes assim Não tem glamour De vai fazer cobertura De show em estádio Você fica na pista mesmo Em todos os lugares Mas uma coisa muito interessante Também que você já fez Muitas vezes Assim que eu sempre achei Super interessante Mesmo antes da internet Do Skype Você fazia entrevistas Por telefone Com grandes ídolos E a gente tem essa questão Do cara do lado de lá Você tava tentando Conduzir E eu queria saber o seguinte Quais foram as entrevistas Que você teve mais dificuldade De entender o que o cara Tava falando Porque eu imagino Que na época do telefone Ali não tinha uma dificuldade Maior do que você ver o cara Fazendo inclusive gestos No Skype Talvez seja mais fácil Qual foi os artistas Que você lembra Que você falou Pô, esse cara tá falando E eu não tô entendendo nada Não, teve o Dan Do Nazaré Que ele acho que tem A língua presa E fala um sotaque Assim, fala muito rápido E enquanto ele tava falando A ligação tava Meio com um barulho de chuva E eu não tava entendendo nada E eu com a pauta Até um pouco grande Aí eu ficava lendo Assim a pauta E não tava entendendo nada Do que ele tava falando Assim, um pouquinho só Aí eu esperava Ficar um silêncio Ah, ele acabou de responder Aí eu vou fazer A outra pergunta O Leme também Às vezes Eu tava escutando A resposta dele Eu falava Meu, mas ele tá sendo irônico Ele tá brincando Ou ele tá falando sério Eu fiz até uma pergunta Uma vez De uma música que eu adoro Chama Speed Freak Aí eu É, e é Speed Freak Vocês não tocam muito? Aí ele Não Aí eu falei Você lembra dessa música? Ele Não Aí eu falei Eu não sei se ele tá zoando Tirando sarro da minha cara Mas por que Como a gente não tá pessoalmente Não dá pra você falar Ó, você tá brincando Tava no telefone Aí eu falei Ah, essa daí Depois eu pulo Vai E teve também Um dia O Mickey Box Do Raip Falando rápido O do Oz Ele é gago Então Ai, ai, ai Eu falo Meu, que demais Tem várias coisas Assim que você fala Putz, depois pra eu entender Vai ser difícil Pra tu fazer transcrição Mas deu certo E uma delas O Carlo Antico Que hoje é até do Rocarama É Ele é tradutor É formado nisso É tradutor e intérprete Eu falei Eu vou ter que mandar pra ele É do Lên Aí ele Até ele Que é formado Ele falou Ó, teve uma que não tem jeito Mas tranquilo Voltando a essa questão de bandas Assim Eu queria saber de você É Você recebe muitos materiais Né Quais são as suas grandes dificuldades Na hora de escrever Sobre uma banda nacional Principalmente É Muitas Infelizmente Eu falo isso Porque eu tô na Rode Cruz Desde 96 A gente tá em 2018 Até hoje Tem problema de foto em alta Tem banda que não tem foto Aí o release desatualizado Então assim Até um negócio legal Pras bandas Pra manter aquilo atualizado O sobre do Youtube O site oficial Deixar tudo Aí o cara fala Pô, mas eu mandei meu CD Tal época E o outro já saiu na frente Só que O que saiu na frente Às vezes É muito mais profissional Então o do cara Tá mais fácil de fazer Mas é isso Pra gente encerrar O nosso bate-papo aqui Qual que você acha Que seria Não vamos dizer o futuro O que você espera Nesse mercado de shows De jornalismo Tudo dentro da nossa cena Do meio nacional Você acha que nós podemos evoluir Dar passos maiores Com dedicação das bandas Dedicação de produtores Tentar se profissionalizar mais Acho que o futuro Nós temos que partir Pra isso mesmo Não tem tempo mais É, eu acho que Já passou até da hora A gente olhar mais Da forma global Não só o nosso Pensar assim Pô, ajudar mesmo O outro Aquilo lá Seria legal Se você Dar dicas mesmo É ajudar os outros A evoluírem E assim Porque eu vejo Muitos casos Aconteceu com a gente No começo Mandar credenciamento Pra show Negado Pedir material Pra banda Não mandavam Por quê? Porque road crew Pra eles não era nada Eu nunca ouvi falar nisso Pra que que eu vou mandar Só que assim Se você não dá A oportunidade Do pequeno Crescer Ele não vai crescer Ele vai Vai ficar desestimulado E vai falar assim Ah, eu determino Esse mercado não dá Eu não consigo evoluir Então assim Tem que dar oportunidade Pros outros E o cara desenvolver também Ver que aquele negócio Que ele fez ali Tava errado Ou eu não posso repetir Sabe Um ajudar o outro E as produtoras também Ver quem tá fazendo O trabalho sério Selecionar Eles sempre falam A gente sabe Tem gente que monta coisa Que é pra entrar em show de graça Isso não tem nada a ver Com trabalhar com música É uma parte Uma É ir fazer cobertura de show Você faz tantas Você sabe que é Uma parte É ver o show E falar dele Não é só isso Não Eu acho assim Que o futuro Se tiver essa ajuda Mútua de todos Vai ser melhor Do que ficar só reclamando Entendi Oh brother É grande prazer Bater esse papo Com você aqui Foi essa oportunidade Eu já tivemos outras oportunidades Mas acho que hoje Foi mais interativo Mais intenso Valeu aí Heavy Metal Line Com o Ricardo Batalha Grande abraço Não é? Não é? Não é? É? Não é? Baita Baita Because your first strike was to be the last The confidential is essential You're not the first, the next My spilling of emptiness Empty jar full of lies Can't make real Ruins never heathed Secrets that reveal The blackest rainbow Now I know You see, got to believe I am the master of Jesus Now you know I see the same with the answer of A space is dead A space is in my way I have a love A gente tá produzindo esse álbum já há muitos anos Desde 2005 Que começou o trabalho de produção desse álbum Nós conseguimos Assim, nós já estávamos à beira de gravar ele com o Redson E infelizmente em 2011 o Redson partiu antes da conclusão do álbum E retomamos justamente com a entrada do Fábio Que foi assim o ponto de que realmente nós Achamos a nova formação do Cólera E no ano passado A gente entramos no estúdio E também com a ajuda aí Nós fizemos o Catarse, né Um financiamento coletivo Que fomos bem sucedidos Quando o rock tá em alta Os espaços aparecem automaticamente Assim, no geral Hoje em dia não dá mais pra Não tem mais como muito ficar nesse negócio Ah não, punk rock Metal Ou esse e aquele Não, hoje em dia o rock é uma coisa só Já há anos que a gente participa de festivais De metal Da nossa parte A gente vê que os espaços nos últimos Dois, três anos Têm aparecido cada vez mais Apesar que em São Paulo O clássico Hangar 110 fechou Porém, 25, 26 anos de prestação de serviço pras bandas A Kungar trouxe de bandas internacionais renomadas A bandas que iniciaram uma semana atrás Ele abriu espaço pra toda essa gama de bandas E fez a parte dele Quando o Marcão decidiu Eu falei pra ele Marcão, você já fez, cara O que tinha que fazer Vai descansar Vai curtir a vida Você passou 25 anos Correndo atrás Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo, abrindo espaço pra todo mundo Cara, você já fez mais do que devia Chega, vai descansar, meu Fecha e descansa Acabou É uma pena? É Que é um curto espaço É uma coisa assim Clássica Porém, o cara tinha que fechar E ninguém quis assumir Então, se foi Porém, em São Paulo mesmo Tem muitos espaços se abrindo E que eu sempre falo pro pessoal Meu, preserve o espaço Porque ele é seu Se você estragar O lugar fecha Você perde É super importante que as pessoas O público em geral Aprecie E vá nas bandas locais É, show da banda local Vá, meu Fortaleça os espaços Sabe, um barzinho Os caras vão tocar num barzinho Vá lá Cola lá E ouve Aprecie Valoriza isso Pô, em primeiro lugar Eu só quero agradecer, né, velho Poder participar aí Dessa história E dar continuidade aos trabalhos Que o Redson deixou aí pra gente Esse legado gigantesco, né São Pô, 39 anos de história Isso é louco, meu Eu tenho Um pouco menos que isso Mas, enfim Eu acho que O Redson, ele sempre vai ser Uma pessoa muito bem lembrada Uma pessoa querida, né, velho Porra, ele pra mim foi um professor De vida Digamos assim, né Não só de aula de canto Enfim Ser punk é ser Uma pessoa dentro da sociedade Que luta pelos seus próprios direitos Que grita alguma coisa Que ela pensa Sobre essa sociedade Acredito que Se todo mundo se unir Em pró de uma coisa justa A gente pode melhorar muito A vida de todos E não só de alguns Que é o que acontece atualmente Eu nasci em 91 O Collier já tinha um tempo de carreira Mas, enfim Eu só tô aqui por causa do Redson Porque Quando eu tinha 12 anos de idade Eu tinha uma banda de garagem Com uns amigos meus também Da mesma idade O Redson Tinha um anúncio Que ele deixava no Orkut dele Que falava Bandas independentes Eu faço produção Me procurem Daí a gente foi atrás dele Um amigo meu E ele falou Ah, beleza Vamos se encontrar aí A gente troca uma ideia E vê o que faz Ele colou nosso ensaio E eu falei Porra, ninguém mais faria isso Pela gente A gente era uns moleques De 12 anos de idade Que tocava mal pra caralho Ele chegou e falou Não Escolhe quatro sons aí Grava um EP aí Por enquanto não tá muito bom Mas, enfim Se melhorar eu produzo E é assim que começou Então, assim Eu tenho que falar isso Porque ninguém mais Faria isso pela gente Qual músico é consagrado Com décadas de carreira Que ia começar a trabalhar Com uns moleques de 12 anos Que não sabia nem afinar O instrumento direito Então, enfim Eu só tô aqui por causa do Redson Eu também Porque a gente não tinha ninguém Pra pôr no lugar E a gente achou Ele mesmo passou Ele tava passando Na frente do ensaio Tropeçou A gente falou Isso aí, meu Pega, 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 pega E aí Pega, pega, pega O que é isso? 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 Estamos de volta com o Heavy Metal Online depois dessas grandes entrevistas e também estamos divulgando aí o nosso bloco 3 em 1 sempre divulgando 20 segundos de cada banda do Brasil que me envia material que eu encontro em festivais valeu para todo mundo que envia esses CDs aqui valeu mesmo e vamos dando um andamento aqui mostrando mais algumas coisas né eu tenho uma pinga para mostrar aqui dos meus brothers mineiros aqui lá de Lavras está aqui ó a cachaça do Aneurose estive com os caras lá em Barbacena me passaram valeu meus camaradas aí e também vamos mostrar aqui também a Lucifer Rising essa revista também do Tulula me enviou aqui esse grande lançamento né ele que é ela que vem com a coletânea muito legal valeu Tulula Mutilation Records vamos todos aí e também eu já quero mostrar aqui também algumas coisas que eu recebi também vamos mostrar aqui a questão do fanzine moche um grande abraço para o André né o André muito legal essa edição também né essa capa muito legal aqui com o Trapcom vamos dando um andamento aqui então e vamos aí para mais matérias aqui no Heavy Metal Online né na verdade agora nós temos aí uma super cobertura do Setembro Negro né a Tumba Records aí na pessoa do Edu e também do Ícaro me fizeram o convite para ir a São Paulo fazer a cobertura deste evento que foi fantástico eu fiz uma matéria até bem longa em torno de uns 14 minutos e na sequência nós temos o nosso bloco 3x3 vamos que vamos Heavy Metal Online pegando fogo hoje aqui inclusive nós estamos com a live né Clíger Junior aqui nas câmeras a galera está podendo ver como que é aqui as gravações do Heavy Metal Online vamos lá Setembro Negro para você e voltamos já já cara na verdade eu decidi voltar com a Tumba no começo deste ano né e obviamente o Setembro Negro é um festival que eu fazia sempre com a Tumba então nada mais justo vamos dizer assim quando eu retornei com a Tumba retornar com o Setembro Negro também sabe então falar do Setembro Negro antes a gente tem que falar de Edu que é um cara que vem movimentando a cena há mais de décadas no Brasil são poucos os festivais mesmo que resistem né e o Setembro Negro é o único que traz uma diversidade de bandas muito boas né na variedade do extremo né que vai tipo igual a gente que é do Hardcore Crush mas é um pouco mais extremo do que o tradicional em termos de estrutura de profissionalismo é a gente viu aqui coisas que nem na Europa a gente viu cara um puta profissionalismo um respeito ao envio do Rider da banda tinha tudo que a gente pediu cara que não é nada demais é esse formato de festival indoor né que é diferente do por exemplo muita coisa que tem na Europa assim é mais um esquema mais americano tipo o Milwaukee Metal Fest mais desse formato saca num clube indoor e aí conforme vai crescendo a gente mantém indoor só que vai pra lugares maiores né esse ano que eles resolveram voltar aí o Ícaro né que trabalha com ele o Kaká aí chegou ó é Burn quer fazer as artes aí vamos fazer as artes e aí eu acabei desenvolvendo toda a parte graça do festival pra quem pode tá no evento vai perceber que os dois dias do festival mescla tanto sonoridade quanto a época né seja anos 80 ou até mesmo o final dos anos 60 como eu não tinha muito a certeza do que esperar em termos de público né eu acho que a escolha do Carioca foi mais nesse sentido que é uma casa de cabe 1200 pessoas tem uma estrutura legal de camarim de palco de som então a gente optou por vir aqui fazer sábado e domingo dois dias e aí colocar oito bandas por dia são 16 bandas no total como em vez da gente fazer como a gente fez no passado por exemplo um dia só 16 bandas que fica um negócio pesado às vezes até cansativo saca eu sou o Maciel lá de Fortaleza e a gente veio aqui prestigiar o Setembro Negro então eu sou o Estefan faço o show em Belém do Pará nós viemos de lá de Belém para prestear o Setembro Negro aqui em São Paulo realmente tem aquela galera que junta a grana se programando para ver uma atração internacional e muitas vezes perde uma atração muito boa nacional eu acho que foi um cast muito bem montado muito bem selecionado e está muito bem organizado também alô galera sou o André Bocão de Belém eu estive aqui na edição do Setembro Negro com Morbid Angel onde eu fiz uma edição em Belém com o Entrônid então o que eu me recordo é Belfegol Marduk eu fui no primeiro Setembro Negro em 2002 que tocou o Hate Eterno tocou o Sadisme lá do Chile bandas muito importantes do Brasil como o Claustrofobia que estava no começo ainda a primeira vez que a gente participou do Setembro Negro foi em 2011 foi tipo assim um pré-lançamento do CD Leviathan Destroyer e agora segunda vez eu vim uns com 5 ou 6 edições do Setembro Negro e pra mim um dos melhores festivais da América Latina de heavy metal e ela tem essa particularidade de você pegar tipo igual hoje vai abrir uma banda do Vale Paraíba que é o Mês de Cadáver Estou muito feliz pela volta da Tumba com essa nova edição do Setembro Negro Eu acho que ficou um buraco que o Edu da Tumba ele trouxe bandas importantes mundiais pro Brasil Pô cara deixou um vazio muito grande principalmente aqui em São Paulo Aí com esse essa pausa dele eu meio que ficou um buraco e eu espero que com esse retorno do Setembro Negro permaneça anos e anos Estou muito feliz dele ter voltado a produzir shows e continuo acompanhando Todo mundo sentiu muita falta dos shows da Tumba Records mas às vezes é necessário a gente que trabalha com produção a gente às vezes sente que é necessário um hiato pra poder organizar as coisas A Tumba cara eu cheguei a fazer uns dois eventos dois eventos em Belém tipo é uma produtora que facilitava né fazia um preço justo hoje em dia o mercado tá bem diferente muita gente faz leilão com banda e fica difícil trabalhar apesar de ter muitos produtores hoje fazendo muitas coisas pouquíssimos conseguem realmente fazer algo profissional e manter aquilo que se promete e depois o Edu eu acredito que ficou mais em cima da própria banda dele o Nervo Caos né porque é uma banda que faz sei lá 150 shows por ano isso eu acho que facilita bastante a visão que ele tem sobre o que que seria interessante trazer ao Brasil e ver no começo do ano aliás foi no ano passado ainda quando teve o anúncio que a Tumba tava voltando isso foi muito gratificante porque assim eu acompanhei o trabalho deles da Tumba desde 2008 ficou meio que um vazio a gente teve uma grande perda com isso e esse retorno agora você pode ter certeza que ele tá vindo pra fortalecer aí a Tumba também na verdade a Tumba é uma produtora não só de eventos mas foi uma gravadora né que lançou muita coisa importante a gente acho que não sei se a gente viria o Mórbido de Andy tocando no Brasil se não fosse a Tumba e tô muito feliz que ele voltou e voltou com tudo né puta festival a festa tá muito bonita cara o Edu é foda cara o Edu a Tumba é foda pra caralho eu acho que é isso aí mesmo sabe essa interação assim com o mundo inteiro aí eu sei tanto mas como produtor eu acho que funciona melhor não ser itinerante ou ser itinerante de uma forma um no Brasil um na Argentina um no Chile aí eu acho que faz mais sentido mas fazer São Paulo em BH ou Curitiba o Rio é muito próximo e acaba prejudicando eu acho que tem mais força se não for itinerante existe um limite de bandas inéditas né não é tão simples assim sabe e tem as bandas que naturalmente por parte do show business elas voltam com as suas turnês todos os anos ou a cada dois anos três anos então tentar fazer essa combinação pra entre inéditas ou que voltaram recentemente como foi o caso do Colvin sabe era uma banda que tava parada há muitos anos de repente voltou eu vi que era uma oportunidade algo inédito eu como vivo nunca pensei de ter o Colvin vindo tocar aqui cara do caralho entendeu o Colvin que é uma banda que eu fiquei eu pirei assim na hora que sou muito fã deles e esse festival aí eu exemplo disso ele trazendo bandas como A Eternos por exemplo porra nunca pensei que eu ia ver algum show da A Eternos aqui no Brasil uma banda underground pra caralho da F-Metal e aí começou a trabalhar na escolha das bandas começar a procurar bandas que ou nunca vieram ou que faziam tempo que não retornavam sabe tanto nacionais como internacionais sabe tentar fazer essa essa mescla de de estilo esse espírito que que tinha no passado de uma tribo só entendeu eu acho que hoje em dia tá um pouco segmentado demais e com essa segmentação ninguém sai ganhando vim muito por atrações aqui hoje que quando era moleque isso era ver com uma banda do Martin Skarn que do né tocando push and stand que até trouxe o vinil que é pro cara sei lá assinar pra mim da década de 93 a gente tá quase trinta anos juntos aqui e a gente curtia o purgatório que foi um excelente show ontem eu achei que foi o melhor show assim da noite cara eu tenho bastante expectativa pelo pelo TAC eu fiquei muito afim de ver o At The Gates o Morbidicente eu sou fã da At The Gates então hoje é meu dia principal eu fiquei muito surpreso de ver o Wolf Brigade ali no meio do Canibal essas bandas que vivem voltando né então o cast desse aqui é mais pra fortalecer a cena mesmo o Vulcano principalmente que eu achei do caramba e o TAC o TAC eu tinha ouvido falar aí quando eu ouvi tocar pessoalmente meu eu peguei muito bom eu achei que é justamente a forma de mostrar o que existe no underground né trazendo por exemplo pela primeira vez no Brasil o Razor que é uma clássica banda do Thresh Metal underground canadense e o mais legal o que eu acho mais fodido do Setembro Negro é sempre abrir as portas para as bandas nacionais cara as bandas nacionais são tão boas em boas grimas só precisa de espaço deles e estrutura dessa pra tocar porra e você abrir para o tipo o Decomposito Gold uma banda fudida do Nordeste que cara difícil dos caras saírem transporte é caro quando a gente tem uma oportunidade dessa que é tocar no Setembro com bandas que são nossas favoritas só agrega mais e valoriza aquilo que a banda está buscando o que é 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 a banda tal por exemplo em Tronite mas não sabe que tem uma banda nacional que também tem o mesmo potencial eu estava falando ontem com os amigos cara ele está dando o mesmo tratamento para todo mundo sacou velho o que a banda foda tem gringa tem a banda nacional também então é uma questão de respeito as bandas brasileiras também que tocaram eu trabalhei ontem com em festa de blood foi um puta show legal pra caramba as bandas do nosso cenário ontem elas foram impecáveis entendeu foram bandas que eu até então ainda não tinha tido a oportunidade de vê-las ao vivo é essencial eu tenho uma equipe que tem a mesma linha de pensamento do que eu e seja tão louco quanto para aceitar essa ideia e vir junto sabe então com certeza sem a equipe que eu tenho eu não conseguiria fazer o festival acontecer da forma que acontece então desde o diretor de palco os holds o pessoal que auxilia as bandas do palco para o pessoal que trabalha ali no palco o pessoal da técnica e sem essa galera aí isso aqui nada teria acontecido então parabéns pelo trabalho está tudo funcionando está tudo no horário direitinho parabéns para todo mundo aí da produção todo mundo envolvido cara eu acho que é muito bacana a gente fica honrado de ver o pessoal se movimentando o pessoal das bandas nacionais fazendo o seu trabalho porque não basta eu como produtor agendar o show sabe se a banda não se importa então acho que é muito legal essa mobilização parabéns aí a Tumba o Setembro Negro faço questão de voltar aqui de novo o Edu está de parabéns a Tumba a Rep está de parabéns só tenho a agradecer aí pela oportunidade de ter me convidado para fazer essas artes aí e tipo assim toda a produção equipe aí velho nota mil satisfação assim não tem como descrever é uma coisa madrina linda não tem como descrever mas é algo muito muito foda pessoal gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Setembro Negro foi um festival muito bem feito muito bem trabalhado assim Edu você está de parabéns a gente já já fechou a data para o festival Setembro Negro 2019 vai ser dia 7 8 de setembro de 2019 bom queria agradecer imensamente em nome da Tumba em nome do Setembro Negro Festival todo mundo que compareceu todo mundo que apoiou o público sem vocês nada disso seria possível as bandas sem vocês nada disso seria possível a minha equipe muito obrigado a todo mundo e conto com vocês em 2019 Setembro Negro setembro o Alright! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou Nefas de Mortor El Eclipse, desde Córdoba, Argentina Mortor El Eclipse nace en 2007, con la idea de fusionar el metal extremo, la música Black Metal e Dead Metal, com influencias europeas, com um elemento orquestal mais preponderante, maior importância. Nós saímos The Other's Call, que é uma produção independente de 2012, editada em 2013, e este ano terminamos Surush Dahur, que é um novo disco, em que nós escolhemos algumas técnicas compositivas, onde a parte sinfônica leva o protagonismo, a banda acompanha, e também nós temos algumas canções onde manejamos o sistema tradicional de composição. Então, a gente que escuta o novo disco, que se está mezclando e masterizando neste momento, vai encontrar opções muito diferentes dentro do disco, umas atmosferas muito escuras, temas muito potentes, muito rápidos, muito extremos e líricas muito incisivas. Bom, gente, nós podemos nos encontrar e nos podemos contactar em todos os medios de internet, seja Facebook, Instagram e Spotify. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, o Leviathan é uma banda que está, no final deste ano, completa 35 anos de existência, né? Um cara, um locutor da rádio estava querendo material de bandas para lançar uma coletânea, gravamos quatro músicas num estúdio. O Leviathan foi a única banda da coletânea Rock Garage 1 que nunca tinha pisado num palco. A gente estreou no lançamento do festival. Nessa época, em 83, a gente cantava, ainda fazia as letras em português. Em 85, a gente começou a se corresponder com muita gente de fora do país e começamos a verter as músicas para o inglês. Gravamos uma demo, essa demo rodou mundo afora e caiu na Rock Brigade, que resolveu nos contratar e a gente acabou lançando o primeiro LP no finalzinho dos anos 80, né? No começo dos anos 90, a gente lançou o álbum Smile, que abriu muitas portas para a gente, né? Depois disso, cara, muita mudança de informação, muito show. O Leviathan é uma banda que, por incrível que pareça, não tem material novo há muito tempo, mas a gente está sempre em atividade, sempre fazendo show, sempre participando de festivais. A gente tem canal no YouTube, tem página no Facebook, tem os perfis pessoais, né? A galera acha facebook.com.br, está lá a página. Eu sou o Marcelo, baterista aí da banda, né? Meu nome é Claudio, do Instituto Cláudio Slayer. Sou um dos estudadores da banda, né? Desde a formação inicial de 99. Meu nome é Alexandre. Sou um membro mais recente agora, né? Sou o Paulo, Paulo Bess. Então, nós estamos finalizando uma gravação, só a falta de gravações locais, para um lançamento no formato de sete polegadas, menino, com essa fase nova da banda, uma formação com duas músicas inéditas e um corredor repuxo e um corredor autóxico. Então, é... a banda surgiu em 99, né? E em 2001, nós lançamos a primeira Dantempo, o Dantempo, com outra formação, né? Nós lançamos o Rei de Cluto, que é de 2005, né? Tem um fato inusitado, que quem o masterizou foi o Niesco do Brasco, e ele mandou a nossa master em dezembro, né? Mandou um e-mail. Estou enviando a master, né? Hoje estou saindo de férias para a Tailândia. E semanas depois, o cara foi encontrado morto naquele tsunami, né? Em 2014, saiu o nosso segundo álbum. O Dr. Me Sokudeita. Nessa gravação, participamos nós dois. Também nesse meio tempo, nós participamos de dois tributos a duas bandas que nos influenciam muito, né? O Dr. Me Sokudeita, que é o tributo anapolombe, que foi influenciado no Brasil, só de bandas brasileiras, né? E esse aqui é o Naso, né? Que é um tributo alemão da Paula Tiró, que tem aqui 58 bandas, né? 58 bandas do mundo inteiro. No início da banda, a gente era muito mais bright, boring e crust, né? Ele atualizando os termos da nossa ideia, o Dislute. Gostei bastante, a informação é dessa. É, porque na verdade, a gente é músico assim, ó... E Desce Meia também começou sempre nas primeiras bandas, e Desce Meia... Ajuda-se Meia também começou aれて, ó... Se você quer queira já principalmente para pelo nosso idioma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vi que a banda tocou esse final de semana. Grande abraço para você, meu brother. Me entregou o CD em mãos lá em São Paulo. E um grande abraço para o meu amigo que apareceu aí no documentário, na matéria do Setembro Negro. André Bocão de Belém. Todos os lançamentos do Disgrace and Terror. Ele me entrega pessoalmente muitas vezes. Encontrei com ele em São Paulo e me entregou também. Muito obrigado, meu brother. Estamos sempre firmes aí. Galera de Belém também encontramos lá no Setembro Negro. Não só a galera de Belém, como a galera de Fortaleza, sul do país, Bahia. Muitas pessoas que nós encontramos lá no Setembro Negro. Estamos terminando. E por falar Brasil afora aí, eu quero dar um toque e mandar um abraço para todos de Manaus. Vou colocar o cartaz aí agora. O lançamento do nosso documentário chamado Manaus, a força que vem do rock. Dia 17 do 11, lá no teatro, lá em Manaus, no centro de Manaus. Está aí o cartaz para vocês verem aí. Um grande abraço para o Tiago, da banda Eutanase, meu brother. Somos parceiros nesse projeto. E ele vai fazer esse lançamento lá com o show com o Eutanase. E também com os brothers aqui, dos Jarakillers. Estou com a camisa deles aqui. Grande abraço para vocês. Tiago Mandrake, toda a galera de Manaus que me deu esse apoio. Para fazer esse grande documentário. Todas as bandas. Vamos que vamos, que não podemos parar. Eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas que compartilham esse programa. Para as pessoas que assistem, compartilham, divulgam para os amigos. Colocam nos blogs aí também, nos sites, os parceiros. Todos vocês. Muito obrigado por tudo aí. Nosso programa realmente depende das pessoas que compartilham. Muitas vezes eu produzo algum documentário, algum programa aqui. Eu não consigo fazer com que ele chegue até muitas pessoas. Então, o compartilhamento, a marcação dos amigos aí é muito importante via Facebook, né? Um grande abraço para todos vocês que fazem isso aí. Vocês sabem quem são. Valeu mesmo. Valeu a força. E para finalizar esse programa, eu vou passar um trecho desse DVD aqui, ó. É o DVD do Uganga. Vou mostrar aqui, né? Pessoal, Eliton, Tomaz e a Suzy, né? Do Som do Dharma, que enviou para mim aqui. Um grande abraço para o Mano também e toda a galera do Uganga. Vamos passar aqui um finalzinho. Estamos chegando ao final do Heavy Metal Online. Super especial. Muita coisa que rolou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estarei aqui sempre a serviço do metal, levantando a bandeira do metal nacional. Porque esta é a minha bandeira. Um grande abraço, Brasil. Todos vocês aí que nos apoiam. Este é o nosso Heavy Metal Online. Até o próximo. Telo sob a ladeira. Bate o tambor na testa, lá na feira. Começou a festa, batendo no coro, pulando na rua. Tem marujo e marinheiro. Moçambique e catuque. Vão cantando o tempo todo. Velho, novo, homem, mulher. Coro pro. Tchau. 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 Agora não tem problema na tua casa.